Fala aí platina, cê tá bom? Bem começando aqui mais um vídeo de last. E bom tropa, já mudou a trade zone lá né galera, já tá vendendo famas, então agora já vai começar a vir loot bom nas salas de cartões. E o que eu vou fazer tropa, eu vou começar a fazer muita sala hoje tropa, juntar loot tá, agora eu tô no segundo dia do servidor e é o dia que eu começo a juntar loot tropa. Essa sala aqui galera, por mais que não tenha as caixas aqui dentro, eu tinha vindo aqui antes, eu peguei uma caixa né tropa, só falta aparecer a caixa estrela. Então eu vou ficar aqui dentro da sala escondido até aparecer a caixa estrela, assim que ela aparecer, aí eu pego ela e venho com a outra conta aqui tropa, e abro a sala né e consigo sair né tropa. Olha lá, apareceu a caixa estrela já, nossa se eu soubesse colocar uma resistor, eu tinha esperado mais um pouquinho né, olha isso tropa, nossa você já veio AKM. Ó já veio um platina aqui ó, eita platina desgraçado, nossa veio dois mil por cima. Vou guardar AKM, a dinamite né que eu preciso, o cartão roxo eu preciso galera, botei a bota também que eu preciso, mas vou fazer o seguinte galera, vou usar a estratégia ó, da liberação bem no meio o cara pensa que não tem loot ó, aí você fala pra ele ó, o loot tá aqui. Supplies are here. Vai parecer que o superman está aqui daí, o cara vai sacar que não tem loot né tropa, na cabeça dele né. Aí galera, guardei o loot lá na base, já voltei aqui de novo correndo, e como eu falei pra vocês, os caras não entrou dentro da sala tropa, porque ele imaginou que o cara colocou no copo o loot, e eu não consegui pegar nada. Olha isso aí, já resparou até mesmo as outras caixas aqui também ó. Boa. Peguei a, acho que veio uma M4 aí galera, veio uma M4 também ó, agora tem uma AKM e uma M4, o que eu quero mesmo é uma M762 né tropa, é a arma que eu gosto viu. Beleza, vambora, aí minha outra conta aqui tropa, vou deixar ela ali dentro da sala já, dropei a máscara no chão, agora estou sem máscara né bem. Então vamos meio correndo né tropa. Acelera bem, perna pra quem tem aí pra ti não, acho que eu vou ali em bomba e chuta agora né pra ti não, tem uma sala de cartão azul aqui tropa, ver se eu consigo pegar um outro cartão roxo já. É, agora não compensa mais agora galera, é a hora que eu falo pra vocês, no primeiro vídeo do servidor, não compensa você fazer sala roxa, é só burrice tropa, é burrice você fazer sala roxa no primeiro dia tá. Primeiro dia galera, é as primeiras 24 horas, é até, enquanto estiver vendendo, presta atenção nessa dica tropa, enquanto estiver vendendo, eixi tá, nossa senhora tem uma platina ali coitado. Deixa ele me matar, vou lá na base buscar a arma, aí eu dou liberação aqui e mato ele tropa. Ah, não pegou a sala não ó, boa, aproveita e pega a sala. Platina? Meu Deus, se eu tivesse um facão eu matava ele tropa. Ai, bugou a platina. Que isso que é que nós, vou voltar aqui. Aí galera, eu voltei lá na base, peguei uma, uma uso, guardei no foco, já voltei aqui né bem. Uso o cartão também, trouxe uma bombinha pra meter na granada, ah bando. Só que eu vou avisar tá galera, eu vou avisar o platina, platina, ah bando, cuidado que explode viu. Aí se ele escutar, beleza, se não eu não posso fazer nada né tropa. Ah tá aqui ainda, platina. Ah bando, cuidado que explode viu. Tá liberando, morreu na bosta. Olha, nossa tropa, olha o replay. Ó, a bomba explodiu, a alma saiu do corpo tropa. Olha isso. A alma saiu do corpo tropa, aquela granada. Nossa senhora, tava triturando tudo, deve estar precisando de peça, coitado. Mostra o que eu acho, já era, seu loot já era bem. Uma pistolinha de neve. Beleza. Nossa, não, 188 de peça já. Fora que um darel de coisa que tava triturando. Ó, já chegou outro aqui. Amiguinho dele, será? Deve ser né. É amigo dele ó, ele até morreu na bosta. Platina. Não, meu Deus do céu, olha. Platina, se você tá vendo que o cara tá armado, você não tem arma, você não tem nada, tá pelado. Você vai vir fazer o que aqui com cartão, Platina? Meu Deus do céu, usa a cabeça também né. Tá vendo tropa? Ele viu que eu tava de uso, que eu acabei de matar o amigo dele ali e veio correndo pra poder pegar loot. Deve ter pensado né, o cara vai ter dó de mim. O álcool vai ter dó de mim, não vai me matar, ele vai me dar uso que ele tá lá. Tá bom Platina, tá bom viu Platina? O álcool doar a loot é só quando eu sair do servidor Platina. Ou quando eu tiver muito loot sobrando né, como eu tinha mostrado pra vocês no vídeo anterior né tropa. Agora que eu tô começando a juntar meu loot galera. Meu loot mesmo, eu vou ter loot que compensa em raidar a base só depois de amanhã tropa. Nem amanhã ainda não vai ter. Lembrando tá, hoje quinta-feira tá galera, a noite aí vai ter uma live pra vocês de novo de Project Evo, beleza? Então hoje a noite aí galera, é oito horas tá galera, vamos falar pra vocês, oito horas da noite hoje tem live, beleza? E já fico esperando aí tropa, lembrando que eu vou sortear pra vocês uns codiguin lá tá, tem mais cinco codiguin pra sortear pra vocês, beleza tropa? Lembrando galera, pra quem é membro do canal tá, tem muita gente perguntando, ah se eu me tornar membro eu vou ganhar código. Não galera, não é assim que funciona tá, já falei isso pra vocês em vários vídeos. Não adianta se tornar membro achando que vai ganhar código que não funciona assim tá, tropa. Os códigos não podem ser vendidos ou trocados esse tipo de coisa. Quando eu recebo os códigos galera, eu separo uma quantidade de códigos tipo, dos 80 que eu peguei por exemplo, Eu separo ali uns 25 ou 30 galera, pra poder dar pros membros, pra sortear pros membros tá, Então pros membros no caso, pra eles não atrapalharem o sorteio galera, dos inscritos normais que tem no canal, tropa. Então pra quem é membro do canal, eu já mando direto no whatsapp, né, pra não ter perigo de eles pegar no vídeo os códigos né galera, Esse tipo de coisa pra não atrapalhar os outros. Querendo ou não, é uma vantagem ser membro do canal, é galera, tem benefícios né, como vocês já sabem, tem benefícios ser membro do canal. Bom galera, eu vim aqui fazer a sala de cartão, ó, tava aqui dentro, só que eu já tinha levado as coisas que eu tinha pegado, Só ficou essas coisinhas aqui que respawnou, respawnou de novo a sala né. Tô só com esses trecos, veio aqui na mochila, e o Platina foi colocar o resistor lá, Eu vou falar pra ele que eu tô com a mochila cheia, né, tem uma chamada aqui que eu nem sabia que tinha, ó, Uma fala do personagem, vou falar que eu tô com a mochila cheia, só pra ele abrir a porta, gastar o cartão do rosto dele à toa. Platina, vem aqui Platina, eu sei que você quer usar o cartão Platina, eu sei. Aquilo aqui ó, vem Platina, entra, entra, vai. Cadê a mochila? Aqui ó, a mochila está cheia. Usa o cartão Platina, usa Platina, eu sei que você quer usar. Usou, tropa, coitado Platina. Nossa, vai sair pra fora? Não é possível, nossa tropa, o Platina nem saiu pra fora galera. Meu pai amado, Platina velho não usa a cabeça, eu falo Platina. Deixa eu ver se eu tô com a minha outra conta aqui dentro, tropa. Tô esperando ver se não tem ninguém aqui olhando né, porque às vezes tem um cara aqui cuidando, É só esperando abrir a porta, aqui você abre a porta e o cara corre pra dentro. Aí te mata né. Beleza, prontinho. Aí veio C4 galera, só foi eu virar as costas aqui tropa, veio, apareceu a caixa estrela né. E nessa mesma, uma caixa estrela, veio a C4, veio a M762 que é a arma que eu amo, veio uma Rocket e a bota de Titânio. Essa bota de Titânio eu vou triturar ela, triturar não, vou vender né, vou trocar por alguma coisa aí. Ver se tem algum BR de boa que tá no servidor aí, ou algum Platina de gente boa, eu vou doar essa bota. Bom, gente, nossa, cheguei aqui de novo também na Harbour né, galera. Aqui é cartão azul e roxo, eu vou fazer só o azul mesmo, o roxo aqui não acontece muito de fazer galera. Eu nunca consegui pegar a loot muito bom aqui em Harbour tá. É raro galera, é muito raro mesmo. Agora depois da atualização eu não sei, tropa, agora a atualização aí mudou tudo. Qualquer, até caixa de arma ali ó, você consegue. Lembrando né, tem dois estilos de caixa de arma, vocês podem ver que na caixa, na sala verde, tem um tipo de caixa de arma que só vem pro carinha, galera. Dificilmente vai vir alguma coisa boa, no máximo uma 12, uma SMG ali tá. E na sala azul vocês podem ver que a caixa de arma, ela é bem mais verde, galera, mais visível assim né, mais bonita tropa. E essa caixa aí sim, ela já vem até dinamite, vem arma boa, vem C4 até rastreador nessa caixa de arma aí galera. Então, o loot é muito melhor tá. E essas caixas não é só dentro das salas não tá tropa, essas caixas de arma. Essa aqui é um pouco mais bonita e a outra que é mais verdona, maior, mais esquisitona, que não vem nada igual da sala verde, tem fora das salas também. Por exemplo, ali no container né, na Harbour mesmo. Essa basezinha pequenininha, eu vou raidar pela porta. Base pequena sempre compensa raidar pela porta tropa, a não ser que seja parede dupla. Se for parede dupla, aí não compensa não, mas se for parede normal, aqui por exemplo é parede dupla. Mas o Platinum não colocou outras paredes. Ah, vamos! É parede dupla, mas não é dupla né. É, 3, 6... Ah, é a porta aberta ainda pro senhor, ó, sem cadeado. Ah, vamos! Platinum! Essa base é minha, Platinum Ovisky, muito obrigado pelo loot, tamo junto a nós. Valeu Platinum. Só quebrou a sua conta dele. Só espero que eu goste... Sei lá galera, deve ser algum iniciante também do jogo né. Eu vou trazer outro modelo de base, galera. Eu tenho, acho que 3 ou 4 vídeos aí de modelo de base que eu já gravei pra vocês tá. Em breve eu começo a trazer pra vocês aí. Tem aquela base pirâmide, que é essa que eu tô usando nesse servidor aqui tá galera. Muito top galera, muito top. Uma base, uma melhor que a outra bem. E já já eu começo a postar pra vocês aí, tropa. Relembrando vocês tá galera. Hoje, quinta-feira aí, 8 horas da noite vai ter live de Projetivo tá. Vou sortear os codinhos lá pra vocês. Tem mais 5 códigos pra sortear, beleza. Então pra você que quer jogar o beta aí, lembrando que vai dia 30 agora já acaba também a versão de teste né tropa. Aí vai acontecer a mesma coisa galera. Eles vão recolher o jogo pra poder consertar os bugs que foram reportados, esse tipo de coisa. Então aproveita galera. Quem tiver o código aí, aproveita pra jogar. Pega bug, procura bug que tiver no jogo. Reporta tudo galera. Pra quando o jogo lançar, não lançar com esse tipo de bug tá. Pedra que dá pra você entrar dentro dela, esse tipo de coisa aí. Reporta tudo galera. Tudo que você achar de bug, de errado no jogo, reporta. Porque quando o jogo lançar, não vai ter esses problemas tá. E aí depois a gente não... Não tem o que ficar reclamando igual o do Lashic por exemplo né tropa. O Projetivo é um jogo sensacional galera. Eu simplesmente amei aquele jogo galera. Dá uma sensação de satisfação mesmo tropa. E só a questão do personagem ele tá meio duro aí. Pra mim né galera. A movimentação do personagem vai dar um jogo que tá muito fecha ainda. Então é super normal. Pra quem era mais antigo do Lashic sabe que o jogo também era assim né galera. Qualquer jogo na verdade né. Quando lança fica meio durão assim, meio esquisitão. Mas é isso galera. O vídeo vai ficando por aqui. Espero vocês na live. Valeu. Fui.